E aí galera, tô de volta aqui no Keydrop pra mais um vídeo abrindo caixas com vocês. Vamos tentar hoje pegar as skins mais insanas que a gente puder aqui no site. Quero focar em facas, porque, pô, facas são muito interessantes, né mano? Cara, B2, M9, vamos ver o que a gente consegue. Se você vier aqui no Keydrop, não esquece de usar o código promocional LOGIN pra você ganhar 55 cents de graça e também 5% de bônus. Ah, e aqui no Keydrop também tem essa aba chamada Ouro Grátis, que você consegue ganhar skins de graça. Você pode completar algumas missões e ganhar moedas. Aí depois é só vir aqui na área do ouro pra trocar por skins grátis. Inclusive eu tenho algum ouro aqui que eu já acumulei abrindo caixas. Vou utilizar esse ouro pra abrir duas caixas dessa daqui, completamente de graça. Vamos ver o que a gente já vai conseguir ganhar. Uma Scout de 11 dólares e uma Aug de 3. E o mais bacana ainda do Keydrop é que você pode todo dia abrir uma arca diária totalmente grátis. Então não esquece de acessar o Keydrop aí depois do vídeo, o link tá na descrição. Bom, vamos lá, pessoal. Tô com 650 dólares e a gente vai começar aqui nessas novas caixas Steampunk, que é um evento aqui do site. Pô, eu já vou logo de graça aqui na caixa mais cara, caixa Queen. E vamos começar brincando aqui já, ó. Duas caixinhas. Pode vir até Raul? Caraca, mano. Uou. Bom, a gente ganhou duas skins iguais aqui de 60 dólares. Já foi profit. Mas eu tô dando uma olhada aqui, mano. Um cara acabou de dropar, na verdade, 19 horas atrás. Uma Raul Minimalware de 3.500 dólares aqui nessa caixa. Olha o tanto de coisa boa que pode vir. Vamos abrir mais duas aí. Vamos ver se dá sorte. A gente começou bem. Vamos tentar pegar o máximo de lucro possível. Alpineo Noir. Isso aqui é muito bom, mano. 34 dólares e a M4 de 43 dólares. E a gente vai ganhando essas engrenagens aqui, ó. Dá um zoom, editor. E depois com esses pontinhos aí que a gente tá ganhando, a gente vai trocar por skins de graça também. Bom, vamos aqui nessa outra caixa, caixa Servant. Deixa eu ver o que pode vir aqui. Bayonetta Doppler. Essa daqui já não tem tantos itens high tier assim. Então vamos abrir um pouco mais pra gente pegar a quantidade de skins aí. Jogar elas no upgrade, pegar umas facas. Uh, passou na faca. 45 doll. Não foi muito bom. Eu vou abrir de novo aqui, mano. Mais quatro. Vamos lá, caixinha. Se essa daqui não der um profit, eu vou voltar na outra. Olha a Bayonetta Doppler que passou. Não deu bom. Já vou dar uma passada aqui no upgrader. Pra gente já colocar aqui umas skins e tentar pegar uma faca. Bom, não quero começar com nada muito arriscado. Então vamos lá. 54% pra pegar essa M9 Tiger Tooth. Vai que é nossa, papai. Yeah. Tô de volta e vou dar uma olhada aqui novamente nessas caixas. Essa daqui tem uma casa imove. Hum, a casa imove é uma skin interessante, pessoal. Dá pra ver carambite, algumas faquinhas. Vou abrir cinco dessa caixa aqui pra ver de qual é que é. Tem que dar pelo menos 37 dólares essas skins aí pra gente tá no profit. Nossa, passou duas facas, mano. 70 dollinha. Muito bom, velho. Ó, inclusive pegamos a casa imove. Mano, eu já tive uma ideia. Eu acho que a casa imove é uma skin que todo mundo gosta. Então eu vou pedir essa daqui pro meu inventário. E vou soltar um sorteio pra vocês no meu Twitter junto com esse vídeo. E já chegou aqui já, manos. Rápido demais. O withdrawal é instantâneo aqui no Keydrop. Chegou aqui já, manos. Aí sim, hein. Boa sorte pra todo mundo aí que vai participar do sorteio. Gostei dessa caixa de 7 doll. A de 20 não deu muito profit. E essa de 12 aqui só me deu preju. Então eu vou voltar nela. E vou abrir cinco skins aqui nessa caixa pra ver se eu consigo sair no lucro, né, mano. Pelo menos nas duas outras caixas eu consegui um lucro insano. Ó, essa aqui. Eu tenho certeza que é um preço bom. 48 dólares. A gente tinha gastado 60, mano. Cara, essa caixa aqui não tá dando certo. Eu vou pegar tudo que vier agora nessa caixa e vou jogar no upgrade pra uma faca. Só porque eu falei isso, veio uma casa imóvel. 67 dollinha aqui nessa jogada. Pelo menos deu lucro. Bom, veio aqui outra casa imóvel, né. Eu já peguei um pro meu inventário. Então vamos colocar todas essas skins aqui no upgrade. E bora tentar um upgrade um pouco mais arriscado aqui. 40%. Pessoal, será que vai dar bom, mano? Nossa! Eu tô acertando tudo hoje, velho. Na moral, upgrade de duas faquinhas aí concluído com sucesso. Já deu 700 dólares essas duas facas. E eu ainda tenho 300 dólares de balance. Vamos focar na caixa mais cara. A gente tem aqui uma caixa que se a gente for abrir cinco, vai ser 100 dólares em cada jogada, meus amigos. Então vamos nessa. Vamos atrás dessa carambite Doppler ou dessa Hal, velho. Cinco de uma vez. Ai, não quero nem olhar. 100 dólares. Vamos lá, pessoal. Torce aí. Deixa o like nesse vídeo se você ainda não deixou. Pegamos faca, mano. Pegamos faca, velho. Uou! Faca de 240 dólares. Caraca. Mano, eu tô de cara. Eu tô de cara. Eu gastei 100 dólares. Eu volto 360, mano. Bom, agora eu vou ter que dar o I aqui nessa caixa. Vamos ter que abrir mais duas vezes aqui. Mais duas aberturas. Cada clique é 100 dólares, mano. Lembrando que pode vir uma Hal ou uma Carambite Doppler. 85 dólares. 15 de prejú. E bom, temos mais 118 dólares ali no balance. Vamos abrir mais uma vez essa caixa. Torcendo pela Carambite Doppler ou pela Hal. Mano, passou três facas ali. Você tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Só pra finalizar aqui, eu vou abrir as caixinhas mais baratas que eu ainda não abri. A gente tem a caixa Barrel por 5 dólares. Vamos ver se vem algum lucro. A Carathod. 5,38. A gente tem essa outra caixa Airship por 1 dólares. Fica na Neon Rider. Aqui foi loss. Aqui foi loss. E tem também essa caixa aqui, Octopus. Dá pra gente abrir 4 aqui dela. Deu 6 olhinhos. E vão acabar aqui com a grana do pai. Vão dar uma olhada no upgrade se a gente tenta pegar mais alguma coisa lá ou não. Antes da gente passar no upgrade, vou só dar uma olhada aqui. Meus itens estão valendo 1.200 dólares. Sendo que a gente tem aqui a Bayonetta Doppler e a Tiger Tooth também em M9. Além delas, a gente também pegou a Huntsman Tiger Tooth. Clicando aqui na página do evento Steampunk, agora sim a gente começa as brincadeiras. E vamos trocar essas 3.500 engrenagens por skins grátis. Primeiramente, vamos escolher aqui uma carta aleatória pra gente raspar. E a skin que tiver aqui dentro é nossa. M4 Evil Daimu. Hum, deixa eu dar uma olhadinha. É, pegamos essa skin de 3.50 dólares. Não gostei dos quets. Vamos vir aqui na fábrica, manos. Quero fabricar umas skinzinhas aqui. Vamos colocar só 500 engrenagens pra ver se vem alguma coisa cara com uma chance baixa aí, sei lá. Ó, uma USP de 2 dólares. Já foi melhor do que a skin que a gente pegou agora há pouco. Vou fazer isso aqui 4 vezes pra gente ver aí as skins que vem. E já serve de exemplo pra vocês aí em casa que vierem no Key Drop. Ó, mais uma skin aí de 1.12. Pegamos outra skin de 58 centos. Mais uma skinzinha aí de 65 centos. E vou fabricar aqui a última skin usando os meus pontos. E a gente vai ver quanto que a gente ganhou aí no total. De graça. Mais uma. Lembrando que você consegue ganhar essas engrenagens simplesmente abrindo as caixas do evento. E também depositando aí no Key Drop quando você coloca fundos. E o Key Drop aceita diversos métodos de depósito. Na verdade, acho que todos os métodos possíveis que você imaginar. E ainda o mais bacana é que todo mundo que tá participando desse evento tá se classificando aqui em um ranking. E vai ganhar skins de graça. É sério, eles vão dar 100 skins de graça pros 100 primeiros jogadores aí que conseguirem se dar bem aqui no evento Steampunk. Sendo que o primeiro aqui vai ganhar uma Alp Fade. O segundo uma Butterfly Knife. Tô aqui no upgrade e só essas três faquinhas juntas já tão dando 950 doll. Eu vou tentar aqui uns upgrades só pra ver se a gente consegue aumentar um pouco aí o nosso Profit. Começando com essa AK Headline que deu F. Pô, a chance tava meio baixa também, né? É 40%. Eu não quero fazer algo arriscado aqui agora. Então eu tô pensando seriamente se eu fico com essas skins aqui e dou um withdraw nelas e depois vendo. Ou se eu tento transformar todas essas skins aqui em uma outra faca. E agora, mano? Bom, pessoal, vocês sabem que eu sou maluco. A gente já tá no Profit. Eu vou tentar pegar essa Karambit Doppler aqui, mano. Mesmo que eu perca, a gente vai continuar no Profit. Então vamos lá. 50% de chance pra pegar Karambit Doppler. Yes! Yes! Eu achei que ia dar F, mano. Eu achei que ia passar ali. Mano, 4 facas em 1 vídeo. 1.400 dólar. Caraca, eu fiz história aqui hoje, hein, mano? Dupliquei o meu saldo. Na verdade, eu mais do que dupliquei a grana que eu tinha. Era R$650 e a gente foi pra 1.400. Ou seja, eu dobrei minha grana, tirei uma AK pra vocês e ainda sobrou 70 dolinho pra eu gastar do jeito que eu quiser. Eu vou retirar pro meu inventário todas essas facas. Por quê? Bom, primeiramente, são facas Factor New, né, mano? Isso aqui é bom pra vender. Em segundo lugar, eu tô dando upgrade em algumas skins no inventário, então elas vão ser úteis. Caso a Karambit Doppler aqui ainda não tava disponível, mas acredito que já já vai ter no site. Chegou a Huntsman. Vamos dar uma olhada aí em game pra ver se ela tem um float bom ou não. Beleza, tudo certo. E olha só, 0.01, pessoal. Melhor ainda, mano. Vem de rapidão. Aceitando aqui agora a Bayonetta Doppler. Espero que venha aí com uma fase boa, mano. Tô curioso pra saber a fase tanto da Bayonetta quanto da Karambit. Vou ver. Ahn. Temos aqui uma faca muito bonitinha, caras. A tip aqui da faca bem vermelha. E o resto do corpo aí é a cor mais padrão aí do Doppler. Essa faca aqui é phase 1. Só uma pena e o float. Esse float aqui deu uma quebrada, mano. Se eu não tivesse um float melhor, acho que até ficava com essa faquinha. Bom, galera. As duas últimas facas que eu tentei pegar no meu inventário não estavam disponíveis no site. Eu acabei clicando sem querer aí pra vender a Tiger Tooth. E a Karambit Doppler eu vou decidir o que eu faço com ela no próximo vídeo aqui no K-Drop. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Conseguimos aí mais do que dobrar a nossa grana no K-Drop. E saímos com quatro facas insanas. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Um abraço e... Falou! E aí